No último dia 23 de março, data em que a UFPR divulgou o resultado do vestibular 2021-2022, as redes sociais amanheceram assim. Esse ano não teve o tradicional banho de lama, mas o clima de ansiedade daqueles que estavam esperando o resultado se manteve vivo. O famoso listão da federal foi divulgado durante uma transmissão ao vivo logo após a homologação do reitor. A previsão é de que as aulas desses calouros comecem em junho, de forma totalmente presencial no início do próximo semestre letivo. São mais de 6 mil alunos contando as vagas destinadas ao SISU, que deram hoje o primeiro passo de uma longa jornada. Em sua maioria, as aprovadas são mulheres, que ficaram com pouco mais de 52% das vagas. Também fica o destaque para os alunos de escola pública, que ocupam quase 60% das vagas, reforçando um padrão que se repetiu em anos anteriores. É um vestibular que mostra um perfil muito paranaense, isso é muito peculiar, diferente de outras universidades federais. Então, muita gente que mora no Paraná ou que nasceu no Paraná, continua sendo, enfim, a maior representatividade aí nas nossas listas. E este não é o primeiro processo seletivo aplicado pelo núcleo de concursos da UFPR durante a pandemia. O desafio foi grande, mas deixa um legado de aprendizado para uma avaliação mais ágil e que mantém a qualidade. É sempre um processo de aprendizado, então, de maneira nenhuma a gente encurtou nenhum prazo de segurança internamente, são os prazos de correções das discursivas e toda a movimentação. Evidentemente que a gente, em algumas situações, acaba fazendo de uma outra forma, mas sempre mantendo a segurança. Mesmo sem o banho de lama, tem algumas tradições que nunca deixam de existir. Como o tão esperado telefonema do reitor para o candidato melhor colocado no vestibular. Esse ano, quem conquistou essa posição foi a Júlia Ribeiro. Por favor, a Júlia. Isso. Júlia, quem está falando é Ricardo Marcelo Fonseca, o reitor da Universidade Federal do Paraná. Tudo bem? Tudo, é bom, senhor. Tudo. Escuta, você já viu o resultado do vestibular que a gente acabou de divulgar? Sim. Parabéns pela tua aprovação, Júlia. A gente ficou bastante contente, mas ficou muito contente, é por isso que eu estou te ligando, sobretudo pelo seguinte, e essa notícia eu te dou agora. Você foi o maior score de todo o vestibular da Universidade Federal do Paraná. E eu gostaria... Verdade. Agora, futuros alunos e alunas da UFPR, muita atenção. Passada a comemoração, é hora de reunir os documentos necessários e ficar atentos às datas da matrícula. Todas as informações que você precisa estão disponíveis no site do núcleo de concurso da UFPR. Da nossa parte, desejamos parabéns a todos e todas por mais essa conquista. E já estamos com as portas abertas para receber cada um de vocês. E já estamos com as portas abertas para receber cada um de vocês.